Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera hoje nós vamos jogar Land of the Vikings aqui no canal do Waka Um jogo muito parecido com o Setman Survival, um pouco ali parecido com o Banished, só que com a temática viking Bem interessante, bem legal, link tá aqui na descrição pra quem gostar do jogo, tá bom? Então vem comigo que a jogatina tá insana Beleza galera, vamos começar a nova jogatina aqui E eu vou jogar, eu vou jogar no mapa, no mapa qualquer na real Vamos colocar qualquer nome aqui e tal Nós poderíamos editar a bandeira, mas eu vou com essa bandeira aí mesmo Vamos com o Small Lands, sem tutorial, let's go, tá bom? E enquanto o jogo carrega galera, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá certo? De novo, Land of the Vikings, ele é um jogo muito parecido com o Banished Você meio que controla, meio não, você controla os jobs que você tem Você acrescenta jobs, remove jobs e coisas desse tipo Então a jogatina é basicamente essa, tá certo galera? Por exemplo, aqui, o gráfico do jogo ainda não tá polido, tá galera? Salvo engano, o jogo ainda tá em Early Access O link tá aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada lá Mas o fato é, o jogo você começa aqui com a prefeitura Que é essa long house aqui, basicamente a que você seta o que você quer que a galera que não tá fazendo nada faça primeiro, tá vendo? Coloca ali prioridades e tudo mais Então, por enquanto nós temos ali igual prioridade em cortar árvores e em minerar, tá vendo? Que é o que nossos jobs, deixa eu mostrar aqui, opa, eu cliquei aqui na árvore de tecnologia sem querer Que é o que os nossos jobs fazem Nós temos laborers, os laborers eles fazem basicamente isso e também transporta coisas pra lá e pra cá, tá certo? Beleza E desse lado aqui, pessoal, nós temos os carpinteiros, tá vendo? Ah, uma coisa que é bem legal, eu posso escolher quem que eu quero que trabalhe aqui na carpintaria E a gente tem que ficar de olho nisso aqui, ó Talentos que dão vantagens, né? Vantajosos nesse lugar É poder, então aqui cada cidadão ele tem um status Por exemplo, esse cara aqui tem 0.5 de poder Já esse cara aqui tem 1.2, tá certo? Então esse cara aqui provavelmente é melhor pro trabalho aqui de carpinteiro Ah, nós vamos fazer carpintaria Ride Away Tem um cara aqui com 2.4, bem interessante Ah, nós vamos fazer carpintaria Ride Away, galera Porque nós vamos utilizar muita madeira Tem esse cara aqui de 1.5, beleza Então deixa eles aí trabalhando nessa tranqueira aí, tranquilo? Beleza, então vamos lá Vamos cortar algumas árvores que estão aqui próximas Ah, eu não quero me livrar de todas as árvores, galera Porque comida e algumas outras coisas a gente precisa das árvores pra conseguir pegar, tá certo? Então vamos pegar aquilo ali Pegar um pouquinho de ar Vamos pegar a pedra aqui também, ó Tem pedra aqui também, tem pedra aqui Onde tem pedra? Pedra aqui, pedra aqui, pedra É bem importante pra gente E outra coisa que nós já vamos fazer aqui de cara Se eu não me engano Nossos carinhas, eles começam sem casa, certo? Confesso que eu não me lembro Tá, eu confesso que eu não me lembro Vamos aqui na árvore da vida, tá? E a árvore da vida, pessoal Ela nos permite evoluir certas estatísticas aqui E também habilitar coisas novas Por exemplo, mais 1% da galera feliz E mais 1% da galera rápida, tá vendo? Então, rápida sempre é interessante Trabalhar rápido sempre é interessante Isso aqui é uma coisa que nós vamos ter que habilitar já já Então já vou habilitar aqui E também stonecutter É tá, isso aqui também, eventualmente, a gente vai precisar E fieldgrows rápido Increase Vamos habilitar isso aqui já Beleza, ok Então habilitei algumas coisas aqui que a gente pode construir agora, tá certo? Beleza, galera Então vamos lá Deixa eu pausar aqui rapidinho Vamos fazer algumas casas mais ruins aqui, tá? Eu quero... Deixa eu rotacionar ela aqui Na real, eu quero ela aqui Ah, não, não vai dar Deixa eu fazer... Acho que eu vou fazer elas assim Eu acho que eu gosto dessa ideia Vou fazer meio quadradinho aqui, né? Eu quero fazer mais duas casas, tá? Duas casas E daí nós vamos fazer coisas pra pegar comida, basicamente Quero elas bem juntinhas aqui Eu que gosto delas juntinhas aqui Perfeito Ah, e daí nós vamos fazer coisas pra... Ah, eu preciso dos storage também, galera Bem importante Storage de madeira Vou deixar ele aqui no meio, por enquanto No meio ou aqui atrás? Vamos deixar no meio Deixar, inclusive, na frente dessas casas aqui Eu acho que tá ok Bota um storage de madeira aqui E bota também um storage de pedra Tá? Isso aqui é onde a galera vai guardar as coisas que eles pegarem Além do mais, nós queremos... Cadê? Storage Nós vamos precisar aqui do marketplace da wire house, tá? Wire house é pra guardar outros produtos necessários Bom, vamos fazer comida primeiro, né? Ah, well é bem importante Bem importante, diga-se de passagem Ah, eu quero abastecer o máximo possível aqui de casas Então eu vou fazer aqui, porque as casas eu vou crescer pra frente Beleza? E também, pessoal Aqui na parte de comida Nós criamos um gathering hut Gathering hut eu vou colocar ele um pouco mais pra trás aqui, ó Um pouco mais pra trás aqui Porque quanto mais construção, mais atrapalha o gathering hut Vamos, inclusive, colocar ele de cá E nós vamos colocar aqui também Ah... Where is the... Comida... Vamos colocar um hunter aqui Vamos colocar um hunter mais ou menos desse lado aqui Certo? Certo Lembrando que a gente vai cortar um pouco de árvore aqui, né? Então tem que ter isso em mente Perfeito Feito um monte de coisa Um monte de tranqueira Vamos colocar a velocidade máxima aqui Ah... É bem... Ah Esqueci de um pequeno detalhe, galera Aqui nos jobs eu tenho que colocar alguns builders Vamos botar cinco builders aqui Perfeito, ok Deixa a galera trabalhar então, né? Trabalha aí que tá bom O carpinteiro tá fazendo a tranqueira dele ali Ele tá falando que... O trabalho tá parado porque a gente não tem madeira, né? A gente tá cortando madeira aqui agora Aí os troncos vão aqui pro chão Repara Botando madeira ali, ó Papapapá O tronco vai pro chão Daí a galera pega o tronco Carrega aqui pro log, né? Assim que a gente puder fazer isso aqui Inclusive, deixa eu aumentar a prioridade disso aqui Quero prioridade aqui E quero prioridade aqui também Cadê? Se eu conseguisse... Oh, Deus! Já foi Whatever Ele já tinha me escutado Aqui tá falando alguma coisa São lugares ali pra gente minerar e tudo mais A gente vai fazer mais pra frente Mais pra frente, galera Tem muita coisa legal aqui Repara Todo mapa A gente tá perto do oceano, tá? Em todo mapa Você consegue tanto pescar Quanto construir navios e tudo mais Eu não cheguei a construir navios Eu acho que eu não cheguei no meu playtest, tá? Mas eu acho que com os navios A gente consegue fazer muita coisa legal Deixa eu já pegar essa pedra aqui Pedra a gente usa muito, tá, galera? Então, tudo bem a gente pegar aqui Até a gente ter uma mineradora mesmo Um lugar pra cortar a pedra Vai demorar um pouco Então, isso aqui tá ok Vamos cortar aqui Vamos cortar mais árvores desse lado aqui, tá certo? As árvores, elas crescem com o passar do tempo Então é importante a gente ter isso em mente Vou colocar aqui já pra cortar Porque nós vamos precisar de muita árvore, tá certo? Beleza, a galera tá construindo aqui Repara Então, a construção aqui tá acontecendo Um botão que acelerava Ah, tá, esse aqui, tá certo Tem um botão que acelera Porque senão, no contrário A movimentação é lenta, tá vendo? É shift, tá? A galera vai construindo aqui Bem legal, né? Não é o Mandalords Mas tem uma animação bem interessante Da construção Das construções, no geral A gente tá fazendo aí Deixa eu ver Nós estamos chegando aqui na primavera Ok Ah, eu poderia Já começar Não seria má ideia Começar a produzir Cadê? Food Ah, produzir um campo De plantação aqui mesmo, tá galera? Então, esse cara a gente vai Pode fazer ele aqui assim, ó Tá? Fazer até aqui Faz aí Vamos fechar ele aqui, certo? Gastamos 79 dinheiros aqui, tá vendo? E nesse campo aqui, por exemplo Nós poderíamos conhecer Wheat Quando a plantar Deixa eu colocar aqui pelo menos Dois trabalhadores Acho que estou ok Estou ok Coloca dois trabalhadores Dois trabalhadores Foram selecionados aleatório aqui Tá ótimo, whatever Deixa esses caras trabalhando aí No campo Ah, e eventualmente Nós vamos precisar aqui também, galera De um lugar pra guardar O trigo que a gente vai plantar Tá certo? E o trigo, no geral Você guarda no lugar de trigo Que é Wheat Greenery Nós podemos Deixa eu pensar Vou crescer isso aqui Ao redor, assim Eu acho Nós poderíamos colocar Wheat Greenery Aqui, assim É uma boa ideia Certo? E além do mais Nós poderíamos colocar Alguns caminhos aqui Deixa eu ver Acho que é interessante Ter esses caminhos aqui Dá certo? E ajuda a galera A trabalhar Beleza? Seria interessante Ter um caminho Desse lado aqui Pra cá também Beleza? Seria interessante Ter mais caminhos Pra esse lado Meu Deus Pra galera conseguir Ir trabalhar nessa construção Que a gente fez, né? Beleza? Bem como seria interessante Ter Caminhos desse lado Aqui, né? Nesse caso aqui Eu vou fazer assim Perfeito Quando eles estão Caminhando Nos caminhos Que a gente constrói A galera fica Bem mais rápida Tá, pessoal? Então Construir os caminhos Sempre faz sentido Pra gente Tá certo? Legal Então isso aqui Por enquanto Tá ok Essa galera Que não tá trabalhando Porque a gente já tá com Ué Que raio de motivo Você não tá fazendo Ah, eu não construí Eu não construí O marketing O storage É verdade, galera A gente esqueceu De construir aqui O A waterhouse Sem a waterhouse A gente não faz nada Se colocar ela aqui Seria maravilhoso, hein? Pera Pera que deu Opa Opa Tem um lugarzinho aqui Que dá Aqui Maravilhoso Ok Tá bom Deixa a galera Construindo aí Tem madeira Tem coisa aqui E coisa ali Isso aqui A gente só precisa De madeira E timber Badeira e pedra Perdão Então com madeira e pedra A gente constrói isso aqui E nós vamos começar A guardar as coisas aqui Legal Daqui a pouco Eu tenho que fazer Um marketplace também Essas coisas aqui Ainda não estão construídas Também Um hunting Porque precisa de timber Tá vendo? Por isso que eu já comecei A fazer timber ali no início Só que de fato Eu tinha esquecido De construir a waterhouse Que é o lugar Onde nós vamos guardar Os timbers Então Só que eu não consigo produzir Na verdade Eu estou utilizando É isso? Não Esse cara realmente Não está construindo Não está trabalhando Ele não diz ali Exatamente porquê Mas eu tenho quase certeza Porque é porque Nós não temos um lugar Para guardar essas coisas Beleza E nesse caso O que a gente precisa De trabalhadores Que tem a velocidade Tá certo Galera Então deixa eu ordenar Aqui por velocidade Vem você E vem Vamos ordenar de novo Vem você Pronto Duas pessoas aqui Trabalhando Que são velozes o suficiente Tem uma galera Que está cansada Não tem ninguém Reclamando que está Sem casa Nós temos o que 25 de população A galera está Meio feliz Uma das coisas Que seria interessante A gente construir aqui Que eu sei que aumenta Muito a felicidade Da galera no início É colocar algumas tochas Para deixar o lugar iluminado Então vamos botar Uma aqui E outra aqui Essas coisas A gente gasta Só uma grana mesmo Não consigo colocar aqui Vamos Colocar uma aqui E outra aqui Legal Vamos botar aqui também Beleza Bem como na porta Das casas Aqui A galera ficou feliz Deixa eu colocar Essas coisas aqui Perfeito No geral A galera gosta Que a gente faça isso Tá certo Tá boa grana Tá boa grana Oh crap Tá bom Conforme a gente vai Construindo aqui A galera vai nos dando Mais dinheiro Tá certo A gente cobra Impostos desses caras Beleza Então os carpinteiros Ali realmente Não estão trabalhando Vai saber Pera Timber não é aqui What the hell Aqui tá cheio de madeira Por que os carpinteiros Não estão trabalhando Nós queremos Pelo menos 60 timbers Hum Por que raios de motivo Esses caras Não estão trabalhando Trabalho Isso tá parado Então Por algum motivo O negócio Tava fechado Ok De qualquer forma A gente usava Isso aqui Porque nós estamos Fazendo ali O hunting E o gathering hut E nós Precisamos da Nós precisaríamos Da water house De qualquer maneira Né galera Então Menos mal Não dá nada Não Aqui a galera Tá plantando Tá plantando Seria interessante Ter mais um worker Aqui não Interessante ter mais um worker Aqui eu acho O que é esse cara Que tá reclamando Deixa eu ver Acho que ele tá Precisando de comida Ok A gente tá sem comida Oh crap Oh 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 no Oh no Oh no Hunting Getter Deixa eu dar Prioridade máxima Nisso aqui Por favor Prioridade máxima No getter Cara Isso é muito ruim A gente tá sem comida Galera Não 26 pessoas ali ainda Pelo amor de Deus Trabalhem ali Tem muita coisa Aqui de fato Pra pegar Com o getter Preciso que meus Trabalhadores Venham trabalhar aqui Dois caras Estão trabalhando ali Aqui a galera Tá carregando as coisas Eu tenho uma pessoa Agora trabalhando Ou Ou não A galera Tá morrendo de fome A gente começa Com alguma comida Aqui no início Galera Só que Ela acaba Véi do céu Falta Uma martelada ali Pelo amor de Deus Tava Uma marteladinha Pronto Nós queremos Velocidade E luck Então vamos Ordenar por luck Esse cara Que tem luck Mas é lento Vamos pegar um Um Aqui Esse cara Que tem 1.5 De luck Não é tão rápido É 1.5 De luck Então vem pra cá Também Beleza Se as coisas Aconteceram E agora Eu preciso de prioridade Aqui por favor Let's go Como é que tá Isso aqui Galera Jobs Eu tenho 5.5 Tá bom Ok 5 pessoas Catando as coisas 5 pessoas 5 pessoas Construindo Tá ótimo Por enquanto Nossa galera Eu preciso muito De comida Só não Pega no Winter Tô ligado Toma guys Termina isso aqui Por favor Isso tudo Porque eu esqueci De abrir Eu devo ter Clicado aqui Porque eu acho Que isso aqui Começa aberto Realmente foi um Miss click A galera Não tá plantado Já tá plantado Aqui a gente Vai começar a colher Ok Tá tranquilo Por enquanto Falta um pouquinho De logs Ali Eu tenho madeira Tenho madeira Então é Realmente falta Só a galera Trabalhar O que já tá Construído With Granary Interessante O lugar onde a gente Vai guardar as coisas E vamos dar uma Olhada aqui Galera Ficou legal Ficou legal Até Felicidade tá baixa Obviamente A galera tá passando fome Bom tem alguma comida Agora Galera Eu não mostrei pra vocês Mas você consegue ver As coisas do vilarejo Aqui ó Acho que é aqui em Recurso Exato Aqui em Recurso Você consegue ver Exatamente o que você tem Nesse momento aqui Por exemplo De comida Nós temos algumas frutas Tá vendo Quatro frutas ali Pra comer Então é basicamente Isso que a gente tem Cara eu preciso muito De timber O que é que você não tá Trabalhando Toma 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 A galera daqui Feliz carpinteiro aqui Tá felizão Não sei por que ele não tá Trabalhando É tem uma galera Querendo chegar Não é ruim Tá Vamos Deixar eles chegarem Só que eu vou precisar Construir aqui Algumas Ó Eu já tenho duas casas Talvez eu preciso de mais casas Por house Colocar elas viradas Pra cá Interessante Botar uma Aqui assim Vamos colocar uma virada Assim também Mais juntinha talvez Daí a gente consegue Colocar alguma coisa Se necessário Tá Então Aqui nós temos Worker Aqui ele precisa de força Tá vendo Força E luck Vamos ordenar por força Esse cara aqui Que é o que Acho que ele tá longe demais Mora longe demais Acho que é isso que ele tá querendo dizer Aqui Vamos botar Você Você é veloz até Tem um pouquinho de luck A galera com mais luck aí Não tem Vamos ordenar por você mesmo Bota esse cara aqui Vamos ordenar por força De novo Bota você aqui Certo São duas caçadoras ali Pegando a comida pra gente Não temos tanta madeira Mas até que tem Algum lugar ali pra cortar madeira Certo Não Na real não tem Na real não tem Então Vamos cortar mais madeira Desse lado aqui Precisa tá galera Não tem o que fazer Vou cortar aqui também Essa madeira aqui Corta de novo Corta toda essa madeira aqui De novo Talvez aqui atrás A gente possa cortar Essa madeira aqui Beleza Não é interessante Cortar perto do hunter E do getter Porque senão O hunter e o getter Não vão funcionar Isso aqui tá pronto Pra fazer harvester Quase Então isso significa Galera Que nós podemos Ir na produção Aqui de novo E fazer um windmill Windmill Assim Só pra ficar legal Temático Eu vou fazer ele Aqui na frente Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Será que eu consigo Não tem grana Não tem grana Sério Beleza Vamos aqui na Tree of Life E vamos por exemplo Pegar o Rapist Não Rapist Não interessa Mineração Produzir mais Seria interessante Crescer mais rápido Crops Seria interessante Na real Não preciso de nada Na real Não preciso de nada Por enquanto Ok Vamos na A gente tá fazendo Isso aqui Isso aqui é o que vai Conseguir pão pra gente O que já Já tá ótimo Só que nós poderíamos Também fazer Um Goat Ranch Um Goat Ranch Aqui galera Dá pra fazer aqui Ele tá reclamando Que tem alguns Algumas coisas Ali né Poderia fazer Esse Goat Ranch Aqui Poderia Aqui talvez É uma boa ideia Se não me engano A gente tem que fazer ele E Definir o tamanho Certo Exato Vamos fazer ele pra cá Goat Ranch Também vai A gente vai conseguir comida Quase no ponto aqui Do Rent to Harvest A gente vai fazer isso Daqui a pouco E Eu só quero Aumentar a prioridade Nesse lugar aqui Certo Porque isso aqui Vai produzir pão pra gente Então o pão Ele vai dar uma segurada Aqui pra gente Não passar fome Outra coisa importantíssima É construir um Market Nós não estamos fazendo Grana nesse momento Porque nós não temos um Market Então o Market aqui Seria interessantíssimo Pra gente The Marketplace Vai guardar comida A galera vai poder comprar Basicamente isso Seria interessante Que esse Market Tivesse aqui Assim né Vou ser muito sincero Entrada e saída aqui Poderia colocar esse Market aqui Até poderia Só que A pergunta é Vale a pena? Eu fiquei sem lugar Pro Market né Que porcaria Esse Market Deveria estar aqui Ou aqui Tá Eu vou botar o Market Que aqui assim Dá certo É o melhor lugar do mundo Fica meio escondido ali né Mas tudo bem Pode crescer Casas ao redor Aqui né Talvez eu pudesse Destruir isso aqui É Eu não comecei a construir Isso aqui ainda né Vamos destruir isso aqui E daí a gente coloca Esse cara Pro outro lado O Production Gold Vou botar esse cara Aqui mesmo Certo? Até aqui assim Tá ok né Beleza Bota aí Então esse cara aqui Eu não vou colocar Prioridade nele Vamos colocar no mercado Prioridade dessa vez Porque eu preciso Começar a fazer grana Então coloca lá Nós estamos Estamos tranquilos Eu acho Vamos aqui nos Jobs Como que a gente tá Laborer 5 tal Tá tranquilo Por enquanto né Tem a galera Trabalhando em tudo Que a gente tem disponível Sim Tem 3 ali Fazendeiros E tem Uma galera Terminando isso aqui né Que é a prioridade É Vamos Na real Deixa eu tirar Essa prioridade aqui Deixa a galera Terminar isso aqui primeiro Falta 80 timbers Aqui ainda Muita coisa né Mas tudo bem Vamos lá Let's go galera Galera Vamos dar um zoom aqui Pra vocês verem A galera Trabalhando Um pessoal aqui Que tá com fome Tá vendo Ah Talvez eu precisasse Do mercado Logo né Pra A comida Pra essa galera Não seria ruim não Só que Conforme a gente tiver Pão aqui também Isso aqui vai ajudar demais 12 timbers Só né Quase que tem Isso já Feito A sua produção A sua produção de timbers Ela meio que te limita Opa A gente precisa A gente precisa Urgentemente Fazer harvests Isso aqui Urgentemente Urgentemente Porque senão a gente perde Toda a plantação Tá Aquilo ali é Importantíssimo Vai dar pra plantar de novo Acho que vai dar pra plantar de novo É bem interessante E nós vamos guardar aqui No granary Conforme nós Vamos escolhendo Vai lá Vai lá Cole Guardou aqui 10 grãos Não tem muito grão aqui Mas tem grão suficiente Eu acho Talvez dois plantios Pra encher isso aqui Talvez três até Mas por enquanto Tá tranquilo Tem uma galera ali Que não tá tão feliz assim Tudo bem A gente precisa de um pouco Mais de fama Pra conseguir liberar Mais pontos da árvore da vida Eu acho que eu não comentei Isso com vocês Mas sim Isso é uma coisa E deixa eu ver aqui Isso aqui tá quase pronto Maravilhoso Ok E agora eu vou dar prioridade Aqui Prioridade aqui por favor Thank you guys E aqui eu vou precisar De pessoas trabalhando Preciso de pessoas com força Aqui Você mora A uma certa distância Decente daqui Uma aqui também Esse cara aqui é bem rápido É bem interessante Esse cara aqui tem 1 e 1.2 Também pode ser um candidato Pra produzir pão pra gente Beleza? Beleza E agora Quando a gente tiver o mercado Pronto Nós vamos começar a fazer grana De novo Assim que a gente fizer a grana Eu vou simplesmente ampliar Essa estrada pra cá E desse lado aqui Eu vou fazer um negócio De pegar peixe O windmill tá aqui Eu acho que assim Fica um pouco mais temático Eu gosto da ideia dele ali O que que tá rolando? Ah, você deve tá doente Uh, eu preciso de um herbalista Oh, não Acho que é produção Nesse caso Não é storage Não, não deveria Comida Deveria ser comida Né, life Véio do céu Cadê o herbalista? Tony Pete Windmill What the hell Burning camp Fish hunting Deixa eu achar aqui Um segundo, galera Ah, galera A gente não tem grana Precisa de 10 de grana Pra construir ele Isso é um problema Eu realmente preciso terminar Isso aqui rapidinho Senão a galera vai começar A morrer aí De febre De, enfim Coisas desse tipo Eles criaram uma estradinha Aqui, olha que da hora Beleza Deixei Falta muita timber Aqui, uau Quase fazendo Outra carpintaria Isso aqui agora Vai ser completamente Limitado pelo timber E sem isso aqui A gente não pega dinheiro Sem dinheiro A gente não faz nada E aí? Como é que tá isso aqui? 130 de 250 Adoraria plantar de novo Será que vai dar tempo? Acho que vai dar tempo Antes da Do Do inverno A galera aqui Tá produzindo pão Interessantíssimo Né Então Neste momento Se nós viermos aqui E olharmos Nossos recursos Provavelmente Eu vou ter pão Aqui também Eu tenho Tenho carne Ok Pão ainda não Pão tá sendo produzido Beleza A galera tá bem feliz Uau 60% de aprovação A galera tá com fome Como? É só comer Tem comida aí Não é galera É porque sem o mercado As coisas complicam mesmo Tá Sem mercado As coisas complicam E realmente A gente vai ter que esperar Isso aqui Quer saber? Eu vou fazer um corte Aqui no vídeo E deixo isso aqui Ficar pronto Galera um segundo Ok galera Nosso mercado tá pronto E aqui eu quero Pessoas que sejam Velozes Tá vendo? Vamos botar Você Vamos botar Você Não tem mais ninguém Veloz É isso? Todo mundo é lerdo Agora Bom Então deixa só os dois Ok E o que esses caras vão fazer? Eles vão nas construções Certo? Por exemplo Esse cara aqui Tá reclamando Que o coisa Aqui dele tá botado Bom Não tá mais Ele tava reclamando Justamente porque Ele não tinha um lugar Pra guardar essas coisas Então agora o mercado Ele vai servir Pra guardar a comida Tá vendo? E a galera vai vir Comprar aqui no mercado E com a galera Comprando no mercado A gente vai fazer grana Com a gente fazer no grana Eu vou conseguir Colocar o herbalista Tem uma galera aqui Que tá doente Que eu já dei uma olhada aqui Tá certo? Então tem isso O natural life aqui rapidinho Deixa eu pegar esse 1% happier Aqui Porque realmente A galera tá bem triste 1% ainda vai fazer Grande diferença Mas já é alguma coisa Ok? Então agora a galera Tá comprando aqui Você viu que subiu uma moedinha ali Então basicamente é isso Assim que a galera Comprar mais comida aqui Nós vamos Velho do céu Precisa de mais gente Trabalhando aqui Essa é a grande verdade Só que eu não tenho Pessoas velozes aqui Então deixa pra lá Deixa pra lá Tá Eu ainda tenho 5 trabalhadores 5 builders Os builders não estão fazendo nada Ah, eu preciso de pessoas Trabalhando aqui também Aqui eu preciso de pessoas Com força Modernar por força Vem você Modernar por força Tá, vem você Ok, tá ótimo A galera é tudo lerda mesmo Então não tem o que fazer Então beleza, né? Então a galera tá comprando comida aqui Agora as coisas estão acontecendo A gente pode fazer o Herbalist Hut O Herbalist Hut Até onde eu me lembro Ele não é tão grande A gente poderia colocá-lo Aqui Né? Ou se der Nossa, seria maravilhoso Colocar aqui, né? Mas não deu Vou crescer aqui também Não é Terrível Pode ser aqui também Galera Eu gosto da ideia De ele ser aqui Pode ser aqui Deixa isso aqui ser construído Eu preciso só de madeira E de pedra, né? Acho que Comecei a construir a terra Rapidamente A gente tem esse recurso aqui De sobra E por enquanto Está ok Certo? Beleza Com Herbalista Nós vamos ter remédios E com os remédios A galera Vai ficar menos doente Com a galera menos doente A gente vai Ter o que a gente precisa Enfim Agora a comida realmente Está escoando pra cá Maravilhoso Suprimento Dá pra olhar isso aqui Ah Dá pra selecionar O que eu quero Que venha pra cá Muito interessante Não tinha visto Essa opção aqui no menu Bem interessante Aqui O que eu quero fazer Isso aqui Eu não me lembro O que é essa Ah, isso aqui É pra eu mandar Quantas que eu quero matar Deixa assim Tá ótimo 4 e 20 Deixa eu ir criando Mais gente Mais gente Mais cabras Talvez Dê pra gente Por que você não está plantando Deixa eu tirar um builder Daqui também Ficar com 3 3 Tranquilo Beleza Eu preciso de mais gente Essa é a grande verdade Eu perdi gente Aqui Uau Perdi 4 pessoas morreram Oh no 4 pessoas morreram É muito ruim A preparação pro inverno A gente já começou Então a gente já tem comida estocada Tem o mercado Agora o mercado está funcionando Ninguém mais está passando com fome O herbalist Ele está terminando Falta só 8 timbers Aqui Eu até tenho as timbers O problema é que eu não tenho pessoas Carregando o suficiente Então tem isso O herbalist está sendo construído Aqui galera Tá vendo Uma galera que não chegar Beleza Chego aí Realmente estou precisando De mais pessoas Não é uma ideia A galera chegou Chegou bastante gente Tem uma galera Sem moradia Interessante Então já vamos construir Aqui uma moradia Para eles Botar essa moradia Aqui Perto do mercado Botar Aqui assim Para ficar alinhado Com essa casa aqui da frente Acho que isso aqui está ok Aqui tem mais um lugar para casa Então de casa A gente está tranquilo Pior que eu vou precisar De mais casas Só essas não vai dar Um house Botar mais um aqui Está perto da água Da comida De tudo que a gente precisa Aqui né Beleza Ok Mais duas aí Nós precisamos de um cara aqui O cara aqui tem que ser inteligente Bota esse cara aqui Pronto E agora você vai pegar as ervas Vai curar a galera Que está precisando De ser curado Olha lá A pessoa que está Indo lá Low health Está vendo Cara eu consigo entrar aqui dentro Consigo Uau Cara eu quero entrar Sei lá Em teoria está coloridinho Daquele jeito Simplesmente para Porque está noite É ligado a dois Acho que é basicamente Isso que eles quiseram dizer Nós já temos cinco cabrinhas aqui Legal Deixa um rancho acontecendo Plantio aqui está acontecendo também Mais alguns trabalhadores Por enquanto é tranquilo né Está estável até A galera sem casa Mas as casas estão saindo aqui Da pedra aqui Falta coisa Sete pessoas carregando Acho que a gente consegue Mover as coisas rapidamente agora Falta madeira Uuuh Falta madeira galera Falta madeira Então vamos cortar madeira Não tinha reparado Que faltava madeira Corta essa madeira aqui Corta aqui Aqui Tudo que for mais próximo Aqui a gente pode cortar Beleza? Beleza né Então agora vamos construir O path aqui também Que eu tinha comentado com vocês Botar ele aqui Aqui Vou chegar até aqui Daí a gente faz a curvinha aqui Para ficar da hora Pronto Então agora as pessoas Que trabalham aqui Elas vão ter um caminho Que elas conseguem fazer E que vai deixá-las bem mais rápido Cara tem muita gente sem casa Aqui Isso aqui está ruim Uau Três pessoas foram embora Inclusive Porque a gente não tem casa É isso? Só construir Mostra aí Aqui falta carregar pedra Para cá basicamente Aqui falta construir Tá bom A galera poderia carregar pedra Aqui né Porque pedra eu tenho aqui Do lado Aqui ó Quinze pedras aqui Botar real Tem duzentos e dez pedras Mineradas Na verdade Só que somente quinze Está aqui né Entendi Eu poderia colocar pessoas Acho que eu não consigo né Eu acho que eu estou confundindo Não é aqui que a gente tem Uma galera que consegue De fato Ficar por conta do transporte Acho que eu estou confundindo Um pouquinho com o Mano Lords Quase certeza Mas ok Só tem mais duas pessoas ali Sem casa Significa que essa casa aqui Ficando pronta Todo mundo vai ter casa né Certo Deixa a construção O que acontecer Let's go Let's go Let's go Construção sendo feita Cara eu realmente Tenho gostado Dessa Desse carinho Que a galera tem dado Para os detalhes De jogos Hoje em dia né O jogo está Bem interessante Esse detalhe Da construção Isso me agrada Bastante O inverno está chegando Oh 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 Não Deveria ter prestado atenção Oh no Dá para a gente colher aqui Não dá né Já era Já era A gente vai perder Vai perder o plantio Ele zoa ele disse Perdão Crap 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 Tá bom Então no outono Já não dá para colher mais nada né Tá bom Gata Missing Dagger What the hell Vou perder um pouquinho de fama Perder um pouquinho de fama A família daquele cara ali Vai ficar infeliz E tal Eu não quero ler isso aqui não galera Tá Mas tem esses eventos aqui Que sempre acontecem Uma família brigando com outra Tem que pensar aqui também com famílias Se a gente tivesse isso aqui Ó 25 de silver A gente poderia simplesmente clicar aqui E tá tudo tranquilo né A gente pode simplesmente culpar alguém É isso A galera aí para fora E é isso né Beleza Mais uma casinha aqui pronta E todo mundo está aí né Chegamos no inverno né Por isso que é importantíssimo galera Você ter um pouquinho de trigo aqui Guardado Justamente para essa parte aqui Vamos clicar aqui Então a galera o que Os fios não podem ser plantados E tudo mais Tá bom Estou ligado nisso Mas por enquanto está tranquilo né As cabras pelo menos A gente tem um pouquinho aqui Falhamos? Como assim falhamos? Falhamos nada Eu poderia construir aqui por exemplo O que foi? Promete aqui as coisas vão melhorar Nós poderíamos nesse momento galera Construir aqui um fishing hut Fishing hut também dá Uma bela comida Ter algum peixe aqui vai ser interessante A galera realmente está triste né Uh Esqueci de um pequeno detalhe De um detalhe bem grande Que eu acho que mata a nossa A nossa jogatina galera Eu não fiz o wood shad O wood shad ele vai produzir firewood Firewood é insanamente necessário no inverno Tá Assim In-san-amente necessário Eu realmente esqueci isso aqui Será que a gente sobrevive? Será galera? Será que a gente vai conseguir sobreviver? Tá Vou colocar isso aqui Deixa eu colocar prioridade máxima nele Se eu conseguir explicar Pronto Prioridade máxima Let's go Coloca mais um builder aqui inclusive Let's go Vamos construir isso aqui Muito, 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 muito rápido galera Esqueci completamente Do firewood Foi por isso que a gente falhou Na preparação para o inverno inclusive Pelo amor de Deus galera Constrói isso aqui Mais rápido possível Traz a pedra pra cá E let's go Uh, tem a segunda fase ainda Mais oito madeira Mais trinta pedra Let's go, let's go, let's go Fizemos a fundação E agora nós precisamos dessa coisa aqui Para subir o restante As paredes e tudo mais Come on guys Pelo amor de Deus Não vai deixar a galera morrer de frio ainda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A galera vai morrer Uh, já tá morrendo That's not good Realmente Assim Bem ruim Bem ruim Esqueci completamente isso aqui Ele pode arruinar Nossa jogatina A gente tá vindo tão bem Pô Isso aqui era tão simples Que a gente já tinha um acesso Tá carregando a madeira Eu só tenho cinco pessoas Fazendo isso Três trabalhadores Vinte e sete pessoas somente E a galera vai morrer de frio Tá frio A galera tá com frio E é isso, né Cadê? Cadê a pedra? Traga uma pedra Pelo amor de Deus Vamos lá guys Prioridade máxima aqui Cinco e cinco pedra De alguma coisa Vai morrer mais gente Porque é isso aqui E depois a gente tem que começar A produzir ainda Uh Nossa senhora que eu gostei Richard Ele tá falando ali Que conforme A capacidade máxima do rancho For atingida, né Eles começam a matar os animais Automaticamente Basicamente isso Tá bom Ok, mais cinco pedras Chegou Beleza Vamos lá workers Builders Eu tenho um builder aqui Por enquanto Poderia ter mais um Seria maravilhoso Chegou o outro É pra ter chegado o outro Pelo menos Não tá aqui Pelo menos Trabalhando Agora tá construindo Meu Deus Frio Velho Que zoada Na barra De progresso Pelo amor de Deus Termina Não vai embora não Beleza, ok Não tem trabalhadores aqui Mas vai ter Por que que não tem Trabalhadores Por que que eu não consigo Setar também Estranho Miner Stone miner Shipbuilder Stone Mason Vem, cadê Builder Marketer Laborer Tá Qualquer um pode trabalhar ali Confesso que eu não me lembro disso Talvez qualquer um Possa trabalhar aqui I don't know São um lugar pra galera Cortar madeira Em teoria, né A gente tá com limite Aqui de 60 Só que seria maravilhoso Se alguém Viesse cortar madeira Ah, ok Tem uma pessoa lá Trabalhando agora Cortando a própria madeira Vai levar pra casa Certo? Não é isso? E daí as coisas Vão deixar de ser tão frias Assim Beleza Tem duas pessoas lá Trabalhando agora Cortando madeira Acho que talvez A gente sobreviva Mas com baixas, né Pelo menos cinco pessoas Ou mais ali Até morreu Deixa eu ver como é que tá aqui Home material Timber Na verdade Eu queria ver Ah, nem mostra Na real Ok A gente não tem condições De ver se tem Firewood ou não Bom, deveria ter Deixa eu achar aqui Galera, um segundo É, galera Realmente não achei aqui Enfim Galera, é o seguinte Eu acho que é hora De encerrar esse episódio, tá Eu vou encerrar esse episódio Se vocês gostaram Deixem nos comentários Repedindo por mais episódios Que eu posso trazer Uma segunda parte Dessa jogatina aqui Tá bom? Espero que tenham gostado Mas espero ter que descobrir Que um abraço do ar Que até bom Tchau, tchau